Galera, a gente tem novidades e confirmações da série de televisão que está sendo produzido pela Sony Productions e pela HBO, a série de televisão de The Last of Us, vai contar sim a história do primeiro jogo, está confirmado. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, está tudo bem com vocês pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez a série de televisão, de The Last of Us, que eu mal posso esperar para chegar mais, se liga, vai com calma, tiveram algumas coisas que eu fiquei meio que com a pulga atrás da orelha, mas vocês vão entender, calma. Olha uma das premiações que está rolando no mês de março de 2021 para os membros do canal, qualquer nível você vai participar dessa premiação e das outras que eu vou mostrar no final do vídeo para vocês, só que antes vamos para o conteúdo, vamos lá pessoal, não esqueçam do like para fortalecer, sejam bem-vindos os novos inscritos e ativem todos vocês o sininho das notificações, vamos lá pessoal. E segundo o diretor, o Neil Druckmann, que concedeu uma entrevista à IGN gringa, ele disse que The Last of Us pode ter algumas diferenças com relação ao primeiro jogo da série, aliás, como eu falei para vocês no início do vídeo, foi confirmado que a série de TV de The Last of Us vai contar a história do primeiro jogo. A gente estava com dúvida, né? Vai contar a história do primeiro dos 20 anos aí, com o Tommy e o Joel, vai contar a história do segundo jogo? Está bem fresco nas nossas mentes, mas fato é que eles revelaram lá os atores para Ellie e Joel, e a Abby ainda nada, então está longe ainda, eu creio. Então não vai ser nenhuma side história ou alguma história, algum prequel, do jogo, como por exemplo o Tommy, do Joel, da mãe da Ellie, nada, é a história do primeiro jogo. E segundo o Druckmann, ele disse que agora o mais importante é manter a personalidade desses personagens, principalmente no caso a Ellie e o Joel, lógico. Mas tem outros personagens importantes como a Tess, a Marlene e o próprio Tommy, ele já confirmou que alguns detalhes extras foram adicionados à narrativa. A gente já ouviu o Craig Mazin, que é o diretor que está dirigindo essa série ao lado com a colaboração ali do Neil Druckmann, tem a Playstation Productions também no meio, como eu falei para vocês. Ele já disse que essa série vai funcionar como uma expansão do universo de The Last of Us, tem até uma cena lá que saiu a notícia que ele disse conversando com o Neil Druckmann como essa cena emocionante, ficou fora dos jogos e a gente vai poder ver na série da HBO. Ele disse lógico que alguns detalhes vão substituir, como por exemplo alguns detalhes de tutorial, de gameplay. Lógico a gente está falando de mídias diferentes e públicos diferentes, por isso que é interessante quando bem feito, quando você pega um produto, uma obra como The Last, você tira ele lá dos videogames e traz para um outro formato série, que eu acho que foi o formato que se encaixou melhor, já que a série diferente do filme, na série você tem mais tempo de tela ali para desenvolver esses personagens. Assim como o jogo tem, essa história é original do jogo. Olha que interessante, ele disse que alguns diálogos vão ser facilmente reconhecidos por nós os jogadores, abre aspas, para o Neil Druckmann. Algumas coisas ficaram muito fiéis, é engraçado comparar os diálogos que eu escrevi com os que estão no script da HBO. Às vezes eles diferem de forma sensacional, causando um efeito muito melhor, pois estamos lidando com um público diferente. Fecha aspas para ele. Ele disse que essas mudanças, elas vão fortalecer muito mais a história, o enredo e principalmente o desenvolvimento dos personagens. Segue Druckmann, por exemplo, jogo. Temos muitas situações em que ensinamos as mecânicas para os jogadores. Em uma adaptação para a TV é necessário um pouco de violência para enriquecer o espetáculo. Não será necessário treinar as pessoas a como usar uma arma durante a série. Essas são algumas das diferenças e a HBO tem feito um grande trabalho com a ação e o foco no drama dos personagens. Alguns dos meus episódios favoritos tiveram um grande desvio da história e mal posso esperar para que vocês assistam. Só que tiveram alguns detalhes aqui nessa entrevista, algumas informações que foram reveladas, como por exemplo, a violência. A gente já tava se perguntando faz tempo como é que o The Last of Us, como é que os caras vão transmitir toda a violência do jogo, já que é um game bem violento. Um dos pilares, aliás, do The Last of Us é a violência. Como é que eles vão levar isso aí para a tela de televisão? E teve uma notícia aqui preocupante, parece que os caras aparentemente deram uma regada, se liga. Vamos ver se isso aqui é a desculpa. A série vai tirar o foco da ação e brutalidade para focar nos personagens e no drama. Calma, vamos entender isso. Se liga no que o Druckmann disse. Essas coisas são muito diferentes na série e a HBO tem sido ótima, como ele falou, para nos empurrar, mudando o foco da ação e brutalidade hardcore para o drama dos personagens. Cara, eu confio demais no Craig Mazin, que produziu Chernobyl, que é uma série, cara, incrível. Se você não assistiu ainda, é uma série original, HBO, maravilhosa. Incrível como ele conseguiu trazer os personagens bem parecidos, parecidos demais com os personagens, com as pessoas da história real mesmo de Chernobyl. Então, assim, é lógico que é muito diferente do jogo. O jogo tem ação e brutalidade a todo momento. O gameplay do The Last of Us é focado na ação e na brutalidade. Eu espero que eles estejam falando sobre isso. A gente sabe que tem episódios violentos e brutais, tanto no primeiro jogo quanto no segundo. E aí, como é que vai ser essas partes, por exemplo, partes violentas da narrativa mesmo, da história? Já que, como eu falei para vocês, a violência é um dos pilares do The Last, é algo que choca a gente. A própria... Spoiler, hein? A própria morte do Joel, a morte da Tess, a Ellie quando destrói a cara do David. Vamos para mais um abre aspas. Tô trazendo todos esses daqui porque são importantes. Vamos lá. Em alguns lugares, o videogame e a série de TV são muito próximos. É divertido ver alguns dos meus diálogos reproduzidos no roteiro da HBO. Em outros casos, eles divergem profundamente, uma vez que o objetivo é fazê-los funcionar melhor em um meio diferente. Podem aparecer ou não, certas coisas são muito menos importantes para nós. Estamos focando na identidade dessas pessoas e na importância de sua jornada. Lembrando que os atores já foram escolhidos para a Ellie e Joel, respectivamente, a Bella Ramsey e o Pedro Pascal. O Druckmann também falou como a HBO conseguiu trazer o clicker para uma forma real de série, tá ligado? Isso me deixou muito empolgado que ele falou com bastante empolgação, assim, cara, incrível como esses caras conseguiram reproduzir um clicker de verdade, um instalador. Então assim, a gente tem alguns pontos, alguns indícios de pontos altos e pontos baixos na série, mas resta a gente aguardar, tá sendo uma super produção. Eu acho que tá indo até rápido, não vejo a hora, eu acho que muito em breve, muito em breve mesmo, a gente já vai tá assistindo a série de The Last of Us na HBO e discutindo os episódios aqui no canal, eu creio, eu espero. Qualquer nível, a partir do nível membrinho, você tá aqui ao primeiro nível, 1,99 ao mês, você já vai tá concorrendo a esse prêmio lindo. Essa é a caneca do The Last of Us no mês de março, tem também um Resident Evil 2 Remake do PlayStation 4, o novo lacrado e um full pop ali ó, de God of War, o Kratos, tá bom? Só que um zero novo pra vocês. Considerem ser um membro do meu canal de games. Pessoal, o que vocês acharam? Calma rapaz, eu acho que não vai decepcionar não, eu acredito muito nessa equipe, acredito no Neil Druckmann, no Craig Mazin, tem muita gente competente ali, vamos rezar para que tudo dê certo. Mas lógico, espero vocês nos comentários, o que vocês acham. É isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, não esqueça de deixar o joinha, se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se para muito mais sobre The Last of Us e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir galera, vou ficando por aqui. Tchau, tchau pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto